Mais uma tá É o DJI rip, porra Fica na frente que a gente te pega Te come, te bota, tranquilo, pira Vai desça no pau, toma 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 Fica na frente que a gente te pega Teage, te come, te bota tranquila pira Vai descer no pau toma 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 Vai descer no pau toma 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 Fica na frente que a gente te pega te ama e te bota tranquilo pia Vai descer no pau toma 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 fala Vai descer no pau toma 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 Quer só tu cê taco Que só tu cê tá com a cozinha Cê tá cachire, que só tu cê tá com a cozinha Cê tá cachire, que só tu cê tá com a cozinha Mais uma, tá? É o DJ Eric, porra Cê tá cachire, que só tu cê tá com a cozinha Mais uma, tá? Vai desce